Hoje eu vou estar te ensinando a fazer um arranjo com lavanda, calanchói e eucalipto. Mas em primeiro lugar eu vou pedir, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem muita novidade. Este arranjo que eu vou estar ensinando, ele vai ter a referência dele lá no final deste vídeo, aonde você vai ter a foto, o site da Naturi e a referência. Este arranjo é daquela linha de arranjos prontos, aonde você pode comprar os itens e você fazer, ou você comprar ele pronto para a sua casa ou para você estar presenteando. Este eu vou colocar as cores amarelo, uma cor roxa e o verde. Essas cores, elas ficam muito bonitas, combinadas entre si. Estou tirando as etiquetas para que não fique nenhuma etiqueta nesses produtos. Eu vou estar começando pela planta mais alta. Eu não estou montando ela inclinada para fora, porque essa lavanda normalmente ela é reta na natureza. Eu estou deixando mais ou menos homogênea dentro do arranjo. E olha só, em alturas diferentes. Agora eu vou começar com o tom amarelo. Aí você vai olhando, é como eu falo, é como pintar um quadro. Você vai colocando, você fala aqui, o amarelo vai bem. Daí você vai simplesmente colocando as plantas no local que você acha que está precisando. Você vê como fica mimoso, super mimoso. Tem mais um amarelo aqui. Com o arranjo bem delicadinho, bem mimoso. E está pronto esse arranjo. Como eu sempre tenho falado, você pode deixar nessa peça ou você pode comprar uma peça branca. No caso aqui, uma peça portuguesa. E está pronto esse arranjo. Você viu como ele ficou um arranjo super diferente. Não é arranjo que normalmente você costuma ver. É um arranjo que foi uma coisa especial. E as pessoas gostam de coisas diferentes. Eu espero que você tenha gostado. Depois me diga o que você achou dessa mistura de cores. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.